Olá, hoje o nosso assunto é sobre a sementinha do olho de boi, essa sementinha aqui, olha, e não sei se vocês conhecem, ela é uma frutinha que vem de um cipó e ela sai nessas bagas aqui, olha como é que vem, tem 5 sementinhas em cada baga, olha, mas o que eu quero contar para vocês é uma história que eu achei bastante interessante, alguns meses atrás o meu irmão Jaime, ele estava com muitas dores na coluna, não estava conseguindo nem andar, aí eu comentei com ele que eu tinha um posto de combustível lá em Londrina e naquela época, na época de 2000, por aí, o meu irmão Hélio, já falecido, é 2 anos mais velho que eu, o Jaime é 3 anos mais velho que eu, e toda vez que ele sentia dores na coluna, ele também tinha esse problema de coluna, ele corria para a gaveta dele lá no escritório e pegava a sementinha que ele tinha de olho de boi e colocava no bolso, para ele era um santo remédio, porque em questão de horas a dor desaparecia, aí o Jaime resolveu testar, aí pegou uma dessas nossas sementinhas aqui e botou no bolso, e não é que depois do almoço, eu sei, foi na parte da manhã, depois do almoço, ele veio me contar que a dor tinha sumido, e nessa mesma semana eu comentei lá no encontro com o pessoal da fazenda Bimini, com uma sussi, e ele também estava com fortes dores e aproveitou para botar uma sementinha dessa no bolso, parece brincadeira, mas ele também relatou que a dor sumiu, então eu não sei se é simpatia, ou se realmente essa sementinha tem alguma energia, pois tem solucionado, pelo menos os meus irmãos e o Massus, funcionou perfeitamente, a gente sabe que o pó dessa semente aqui, ele é muito eficaz na parte de combate, para quem tem problema de sequelas de derrame, para quem tem epilepsia, labirintite, problemas nervosos, porque ele age bem na parte nervosa do cérebro, aqueles que consomem, eles utilizam, aqui olha, eu quebrei uma sementinha, ela é bem dura, aí as pessoas precisam colocar em algum lugar e bater com o martelo, eu botei na morsa e estourei na morsa, olha, então tem esse pozinho branco aqui, olha, raspando sai um pozinho, que eu tirei aqui, olha, aí uma grama desse pozinho, numa xícara de água, quando ferver, coloca uma grama, uma grama deve dar mais ou menos uma colherinha de café, mais ou menos, não muito rasa, tá, e deixa ferver por mais 3 minutos, aí espera amornar, aí você toma uma ou duas vezes durante o dia, então você pode dividir em duas etapas, ou tomar de uma vez só, alguns preferem tomar antes de dormir, que dá o efeito, acho que um pouco melhor, mas se quiser tomar metade de manhã e metade à noite, não tem problema, mas é uma coisa que eu realmente não sei o resultado, o pessoal, tem muita gente que realmente consome isso aqui, tá, agora não pode ser da forma crua, porque ela tem elementos tóxicos, então precisa sofrer essa fervura para neutralizar a toxidez desse pozinho, ok? Bom, era isso gente, forte abraço!